Galera, antes do vídeo começar, mano, gostaria de mostrar pra vocês, mano, que tá rolando o sorteio de um Xiaomi Mi 9T, esse aqui, mano, cabuloso, que a camerazinha sai pra fora, tá vendo? Pois é, ele tá rolando de graça, mano, lá no meu Instagram, então corre lá, mano, arroba o Microsoft, já segue e já vai lá participar do sorteio, marcando dois amigos e tal, parará, pra você tentar ganhar aí o celular, beleza? Vou ficando nessa, mano, vamos lá começar o vídeo, puxa a vinheta! Fala, galera, o Microsoft na área, mano, se trazendo pra vocês mais um vídeo aqui no canal, eu tô rindo, velho, porque o Guilherme tá jateado comigo aqui. Não, o cara machuca o neném demais, velho, não tem como não. Como é que é, Guilherme? O cara não gosta de mim pra eu gostar de você. É, mano, o cara não gosta de ninguém, não, velho. Não gosta não, mano, nós temos umas ideias pros próximos vídeos aqui que vocês vão ficar de cara. Ih, o vídeo de hoje é carro surpresa, é carro surpresa não, é corrida surpresa, beleza? Com carro de drift. É, eu vou gravar com depressão, velho, aqui, mano, drift. Ó, o Léo já começou, então já para tudo que você tá fazendo, meu querido, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa teu like, todo mundo com o carro do líder fazendo favor, tá? Olha aí. É. Eu tô com depressão. Eu já tô com depressão a hora que ele deu a ideia, então imagina. Mano, já deixa teu like, se inscreve no canal, ativa o sininho, aquilo tudo mesmo, que nós vamos com um carro aqui de drift hoje. Nós vamos com um 350Z, bonitão, chavoso. Será que vai dar bom isso aqui? Eu quero ver quem é que vai ganhar, eu quero ver quem é que vai ganhar, que detalhe que é drift na terra. Eu quero ver quem é que vai subir os morros. Ah, não, tem morro aqui? Vai dar ruim. Tem, vocês vão se ferrar. Ó, ó, pra vocês, ó, para, bens. Ó, minha mulher tá me chamando aqui, ó. Ah, tá nada, ó. Ok. Ah, não. Vai, vai, vai. Vai, 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 vai. Seguindo pelos horários, sete da tarde. Eu acho que eu tenho que ser mesmo convido pra ir preparar a janta, hein? Pra preparar a janta. Quem vai sair? É, não, vai, vai. Ah, agora eu lembro que tem que... Mas até que o carro tá bonzinho, velho. O carro não tá ruim, não. Tá bonzinho pra brilho. Tá, sim, mano. Eu lembrei que eu tenho que tomar um café da tarde agora, velho. Você andou que é na terra. Esqueci, velho. Pô, mas minha avó vai nascer hoje, velho. Como é? Calma aí. Lembrei, tem hora que chegar. Minha avó vai nascer hoje. Minha avó vai nascer hoje, não dá, não. Minha avó vai nascer hoje. Minha avó vai nascer hoje, não dá, não. Tem que sair aí, velho. Todo mundo corre, né, Zeno? Como é que pode? Ô, seus abestados, você que tá aí no YouTube aí, segue nós lá no Instagram, mano, pra você ficar sabendo. Tá rolando sorteio ainda de telefone. E, ó, mas nós tem último só de raiva. Vamos chegar lá a 50 mil. Foto oito. Nossa, mano. Do Max saiu o último. Sai o último. Vai lá, cara, aí. Último só de ruim, né? Olha aí, mano. Que pô, de corrida grande, hein? Olha isso. Tu não querendo fazer corrida, borracheiro? Tá aí a corrida. Não, velho. Vou chorar. Isso não é patinando que deu um louco. Mano, mas cadê o checkpoint? Cadê a porra do checkpoint? Mano, que porra é essa, velho? Ai, cara. Eu tô bugado, velho. Eu tô bugado na parede, velho. Eu fiquei bugado na parede, mano. Ah, não, velho. Caralho. Caralho, que porra é essa de corrida, velho? Porra é essa? Não, não, velho. Olha isso. Eu tô preso. Ah, eu tô preso. Ah, eu tô preso. Ah, eu tô preso. Peguei. Peguei. Véi, eu não consigo sair do atoleiro aqui. Não, não, não. 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 Não, tá preso comigo. Não, não. Não, não. É brigadinho. É o bugar rápido também, velho. Que isso, velho. Os caras saíram fora. Não, vocês tão com controle de tração ligado? Mentira. Tô com controle de tração, velho. Olha a roda de rapaz aí. Não, 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 não consigo sair daqui. Não, olha os caras lá da frente, lá, ó. Montou na hora. Ah, eu... Ah, peguei, peguei, peguei. Vai, 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 vai. Mano, o dinheiro empurrou, eu tô ligado no fonte, velho. Ô, velho. Ô, borracheiro. Um abraço que você viu. Tu é um fi sem mãe. Ah, não, 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 não. Alguiminho, último, pá. É, não, não, não. Alguiminho que vai dar os carros agora? É, Alguiminho que vai dar os carros. Vou dar um soco na boca de cada um de vocês. O carro do Drift aqui tá estranhão, velho. Uma mudoura. Que isso, tá com essa bosta. Tô comigo, não. Essa bosta. Não, essa daqui não é uma das mais troças aqui. Não, só eu falo uma coisa, não pegue a linha de treinagem. Ah, velho. Ah, velho. Pode. Só prego. Usa não, usa não, tá com o palco. Mano, eu tô aqui cacentrado. É, eu tô igual caranguejo aqui, velho. Só andando de lado, Guilho. Só de lado aqui. Olha, eu tô aqui, cacentrado. Ó, Slap, ainda, 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 vem, Slap. É, trozou. Ah, capotei. O Slap tá longe, hein. Meu Deus, velho, ferrou aqui. Não tem como fazer. Só frear. Só frear, velho. Aí sim, eu peguei. Vou embora. Eu vou reiniciar a posição do carro. Ai, que porcaria. Não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Tá preso aqui, não, carro. Mano, olha esse carro, velho. Nada de jogar traseiro. Passou, velho. Não, mas tá gostosinho, velho. Eu tô gostando do dia disso. Peguei. A melhor do que a Beledo. Ah, isso daí tem nem comparação, né? Isso daí não foi a criação de Deus, não, aquela mesma. É, eu sei. Eu tô deixando a pedra aqui. Nossa, velho. Passou. Ah, mano, eu vou ficar preso aqui. Bora, Dark. Fio, consegui sair. É foda, mas consegue. É, não é impossível. Não. Meu Deus do céu, velho. Meu Deus do céu. Eu tô jogando speed tires nessa merda, velho. É speed tires mesmo. Só não tem é uma grana. Ai. Meu Deus do céu. Você quer aquela corrida equipada pela casa do jogo? Ela mesmo. Os caras já correram aí. O soldado. O soldado treinado aí, ó. Eu já corri. Só que eu corri com o carro bom pra essa corrida aqui. O cara de treinado aí, ó. É, o cara já conhece a corrida já. Ó, eu vou falar uma coisa. Eu nunca corri. E o ataque não tem muito. O que eu perdi, tá maluco? Aí, ó. Chupa, Maikinho. Porra. Chupa que é de uva. Eu tava da caca no... Eu sou útil. Eu sou útil. Mano, quem criou esse daqui tava com muito ódio no coração, velho. Tá, mas eu tava com probleminha sério. Tá, mas não. O cara corte mais, né? Tá ligado, né, velho? É o Bull Rocher, né? O Bull Rocher pra criar a corrida troll é com ele. O Bull Rocher era pior. Tem até coisa pequena, tá vendo? O Bull Rocher era o réu. Ah, na frente. Chegaria. Uaaah! Ai, chatei. Ó, manda um triplo que eu fiquei, ó. Só falta minhas filhas acabar no meio do caminho. Ó, é a filha da desculpada, hein? Ó, é a filha da desculpa. Tá bom, amor, cara. Tá acabando, hein? Acabou de aparecer aqui a filha. Bora, Samuel. Deixa eu ver aqui, cara. Ah, cara. Eu tô jogando um triplo aqui, né? Cựu. Cucu. Bimbi. Eu caio de drag, né, cara? Exatamente. 3-0! Aí ferrou! Olha! Olha essa curva, velho! Meu Deus! Eu vou ser muito sincero, eu nunca acredite tanto ao freio motor como agora. Que curva troll, mano! O carro ainda tem trem, hein? Ah, sabe? Tô meio chateado. Ou, eu não vi que cê esfreia aí pra me esperar. Ah, meu Deus! Tem que ser homem, tem que ser homem! Ah, meu Deus! Pode continuar te cuidando mesmo, cocó. É em 6 minutos, eu ainda tô em 30%? Ah, eu tô, velho! Que fude, muito interessa! Tô passando até pra cada aqui! Eita, porra! Tem pão, tem pão! Tem que ser homem! Tem que ser homem! Tem que ser homem! Tem que ser homem! Não, não! O carro tá arrastando no chão! O carro só segura o pinheiro mesmo! Leo! Qual é o carro que não tá descansando? Qual é o carro que não tá descansando? 20% da punida, 7 minutos! 30% aqui! Ah, é o Pelotown! É o Pelotown! É de 22! É o tour pelas casas do mapa! É o carro que não é! É a corrida não, é! Peguei! Peguei! Não, o Tamuel é sujo, velho! É sujar, mano! Tão dando a morte! Ô Guilão, vou fazer o seguinte? Ele é 9, não é 20? Mano, eu perdi o controle! Calma aí, Roy! Calma aí, Roy! Mira no meio desse aqui, ó! Mira no meio desse aqui, ó! Ah, não, 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 não! Ah, não, não, não! É, que coisa da troll! Já que eu tô sozinho, eu vou fazendo um drift aqui, tá ligado? Que coisa da troll do cacete, velho! Esse aqui é muito desesperado aqui, do mesmo! Opa! Opa! Vocês querem esperar o Marco pra chegar aqui? Eu espero! Pode esperar então! Espero também! Vamos fazer uma relargada, porque a corrida é muito grande! É, vamos fazer uma relargada! É... O primeiro colocado aí, para! O primeiro colocado aí, para! Vamos parar aqui! Faz a volta aqui, porque senão depois tem que fazer toda a volta! Meu Deus do céu, velho! A corrida é muito grande, viado! Vai ter que dividir em dois aí, pai! Uhu! Caralho, velho! Olha a curva, velho! Corrida troll, velho! Taca o PC na parede, velho! Não vai! Pô, mano! Tinha que ser uma corrida surpresa, né? Era uma corrida trollagem de roupa! Mas eu acho que é uma surpresa! Eu, pai! Olha onde o Michael tá, velho! É que se você não conhece a... Toda a célula do jogo, essa corrida aqui é para... Esportar um... Não, mas tem rápido! Pô, filho! Eu tô triptando tudo aqui! Não sabe o João! Eu tô fazendo um drift muito bonito! O João tá lá com ele! Não, mas o João tá mais para trás de tu ainda, Michael! Tá? Se tu acha que tu tá longe, o João tá 3-1 mais longe! Tadinho do João, esse guerreiro! É verdade, João! Dá uma olhadinha aqui na... Deu, deu... Caralho! É, só se tu lhe era... Tu lhe era aí! Ô, vai dar uma ter feito um projeto aqui, velho! Vai cortar essa partes? Mano, relargar daqui! Ah, mano, mano! Eu tô fazendo um drift! Eu tô fazendo um drift! Eu tô fazendo um drift! Eu tô fazendo um drift muito bonito aqui! E aí? Eu sabia que a corrida era desse... Desse tamanho aqui não, mano! É por isso que era! É um tour pelo fern, cara! É um tourzinho! É! Tu que não conhece o tour... Não conhece o Forza direito, É que tu vai conhecer! Ó, tem uma casa aí no meio do mar! Que tu não sabia! Quem devia saber que existia essa casa aí? Ô, quem que tá acelerando ali na frente ali? É o Pipoca! Ô, mongoloide! Ô, mongoloide! Que tipo, cago! Do burnout! Não fica... Se apertar nada não! Se tomar inatividade! Mano, eu tô aqui! Cadê o checkpoint? Você tipo, você vai reto! Você não vira ali! Tem um checkpoint ali, mas você pega depois! Você tem que fazer um balão na casa! Caça! Eu vou colocar assim... A caça do checkpoint! Literalmente! Peraí que... É um bom nome passando! Aqui ó, vem! Isso! Vai reto aí! Vai reto aí! Vai reto aí! Vai, Mike! Isso é confuso! Vai, gente! A gente ó! Bote aqui ó! Pegue reto e tira reto! Continua aí, Mike! Pegue reto e tira reto! Vai, vai continuando! Vai continuando! Vai continuando! Vai continuar! Vai em frente! Vai em frente! Continua! Continua! Bora! 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 Caramba! Bem bom! Não! Isso aqui não é nenhuma vida não, velho! Isso é mais exploração mesmo! Anta! Exploração! Exploração do mapa, tá ligado? Não, miserável! Só não é tu tá com pressa? Nossa! Não é! Parece aquela... Aquelas crianças! Sai daqui! É o filho que tá me prendendo aqui! É criança na hora da merenda, velho! Galera, um metro e meio de distância! Alô, Leonardo! Um metro e meio de distância! Olha a criançada ia pegar a merenda, ó! Olha a criançada ia pegar a merenda, ó! Uiu! Quantos de horas, velho? Meu pai! Tô enxergando nada! Alguém foi... Alguém foi... O mais... O mais... O mais... Ah, mano! Juro pra tu! Juro pra tu! Se vocês querem essa corrida inteira, vocês me falam, mano! Mas eu... Não dá! Não dá! Não dá! Não dá! Não dá! 35% de 12 minutos, velho! Não dá, não! Não dá, não! Não dá, não! Achei que era corrida de... Pô, nós esperamos você, velho! De 20 minutos! Esperamos você! Corrida do caralho! Mano, deixa nos comentários aí o que você acha! Fiquem com Deus aí! Até a próxima aí! Eu não dei rage mesmo! Falou!